Olha que bacana Olha que bacana Olha a marca como é que está limpinha Vamos entrar aqui? A maleta está subindo Esse pneu meu está meio vazio Mas o que vai ficar com a maleta? Esse pneu meu está meio vazio Olha O mar está muito limpinho Será que a gente vai olhar o carro e voltar aqui? Será que a gente vai olhar para aqui? Será que a gente vai olhar para aqui? Vai estar fundo Vai dar para o passarinho na frente não Não vai dar para o passarinho na frente não Talvez a gente vai olhar para a rotina É Oi Fica fundo aqui Não dá para o passar Tem que ajudar Oi, tomar aqui é show de bola Caraca está a surruta aqui Oi Oi Vem para o passarinho É amarelo É ali que vem? É. Quer ela mandar fazer um? É. O rapaz também tem ali, rapaz. Oi? O rapaz ali no outro barzinho também, acho. O rapaz. 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 O rapaz.